Olá, estamos aqui para mais um vídeo com dicas para você arrasar contando histórias. Eu sou a Fafá do canal Fafá Conta. Agora você já tem as manhas de como chamar a atenção das crianças na hora de contar histórias. Se você não sabe do que eu estou falando, tem um vídeo aqui com essa dica. Pois bem, elas agora ficam atentas para te ouvir, mas lá pelas tantas da história, elas não estão mais nem aí para você? Ah, tem tanta gente pedindo ajuda para falar Fafá, como que eu faço para prender a atenção das crianças? Eu prefiro usar manter a atenção das crianças. Bom, vem cá, eu vou te ajudar. Mas antes, deixe seu like aqui para me manter assim animada a vir aqui compartilhar as melhores dicas com você. 1. Escolha um ambiente tranquilo. Desligue a televisão, deixe o celular longe, fique longe dos brinquedos, parquinhos, aqueles mil EVAs colados na parede, purpurina, glitter, cartazes. Nossa, quantas coisas para as crianças se distraírem, esquecerem que você está aí querendo contar histórias, contando, não lembrava. Ai, que fofo. Qualquer coisa que possa tirar o foco e levar a atenção da criança para outro lugar, fuja disso. Se ajude. Ajude as crianças a te ajudar. 2. Procure se posicionar em um local onde a entrada e saída de pessoas, portas, passagens, entrada para banheiro, corredores, não sejam próximas de onde você está. O ideal é que não existam movimentos que distraiam o público que está te vendo. Ó, todo o movimento aqui atrás e os olhos do público assim, ó, querendo olhar para você, mas de repente, oi, ficou interessante aquela pessoa que passou. Ih, perdi a história. 3. Evite deixar o público contra a luz. Por exemplo, se tiver uma janela muito grande atrás de você, pode ficar cansativo para quem está te olhando. Aquela luz intensa de fundo, assim, ó, vai cansando a luz. Aí, aquilo vai cansando também de ficar assistindo. Às vezes, tá até legal isso. Ah, mas tá incômodo. A pessoa não sabe nem dizer o que que é. Mas tá ruim. Aí, ficou ruim. Aí, só penso que tá ruim. Não, não, não... O quê? Você tá contando história? Ah, já nem lendo mais. A gente tem que se posicionar no melhor lugar para o público. Tudo que possa ajudá-los a manter a atenção e que fiquem confortáveis onde eles estão. Para continuar ouvindo a boa história que você preparou para contar. E se você gostou dessas dicas, em março, eu darei três aulas gratuitas e vou propor exercícios práticos na oficina fabulosa de contação de histórias. O link para se inscrever de graça está na descrição do vídeo. E eu tô muito animada. Você também? Ah, escreve aqui. Estou animada. Contando os dias. Depois eu vou abrir inscrições para o meu curso. Então, deixe seu like, compartilhe, me ajude a te ajudar. E, é claro, se inscreva no canal, ative o sininho, saiba quando eu colocar novas dicas para você arrasar contando histórias.